Finalmente será rodado o filme contando a história do maior comunicador desse país, Silvio Santos. Tudo indica, segundo o Rodrigo Faro, que sim, fará no cinema o papel de Silvio, tudo deve acontecer em janeiro. Primeiro Edir Macedo e depois Silvio. Menino dos filmes. Ou eu gravo de janeiro ou eu gravo de janeiro, não tem outra data. Então como janeiro passado acabou ficando em cima, né, porque eu só tive a benção do Silvio em dezembro, né, então ia ficar tudo muito em cima pra gente começar o filme. Então aí o ideal seria ter rodado o filme agora no meio do ano, mas eu não tenho agenda, impossível, né, eu não consigo ficar 30 dias parado fazendo filme, então isso acabou ficando pra janeiro, outro janeiro. Então agora é preparar pra rodar janeiro agora, porque se não der, é só no outro janeiro, senão vai ter que montar outro Silvio Santos, né. Só que a partir de outubro, novembro, eu entro de cabeça de novo, começo a preparação de novo, que eu já iniciei, né, o ano passado, e aí a gente entra de cabeça com teste de maquiagem, figurino, que eu já fiz tudo isso, então agora é só entrar pro set e rodar o filme. Uau, vai ser um filmaço com certeza, ó, vai ficar batendo ali com nada a perder, viu, os recordes de público. Eu não vou poder concorrer com o meu patrão, né. Mas a gente pode falar, tá. Vai ser bacana, eu espero, eu acho que vai ser um barulho bem grande, eu acho que vai ser um marco na minha carreira, assim, é uma grande responsabilidade, por isso que eu tenho que me preparar bastante pra não fazer feio e surpreender as pessoas. A gente sabe, né, Sônia Abrão, que o nosso programa repercutiu justamente do último domingo, Sander, do grupo Twister, e que agora, há 15 anos, ainda vem lutando contra as drogas, e que agora, novamente, foi internado no programa do Rodrigo Faro. A gente fala sobre isso e muito mais. Rodrigo fala com sensibilidade o quanto é difícil combater um vício, inclusive que ele perdeu o próprio pai, vítima de alcoolismo, confira. É impressionante, né, Rodrigo, você se depara com isso, a gente também, o quanto essa luta é difícil, vencer as drogas é muito complicado, mas ele aceitou o tratamento. A gente podia ter feito, a gente ia lançá-lo, né, a ideia era essa, né, a ideia era lançá-lo, mas aí, no dia da gravação, ele acabou tendo uma recaída e tal, e aí eu tive uma reunião com a minha produção e falei, olha, gente, antes de um programa de televisão, existem seres humanos, né, o nosso programa é feito por seres humanos. Eu não posso fingir para as pessoas que está tudo bem se realmente não está. E eu também devia uma satisfação ao público dele também, às pessoas que estavam esperando. Então, eu falei, bom, não vou deixar de levá-lo para o ar, mas eu vou, como amigo e como uma pessoa que gosta muito dele, eu vou falar a verdade, falar, cara, você tem que entender que você está doente. Chamei o pai dele. É uma graça. Que é uma graça, o pai e a mãe, e eles foram extremamente sinceros, verdadeiros, ali tudo o que aconteceu foi absolutamente de verdade, e depois a gente se abraçou e ele me agradeceu, e eu vou ter o maior orgulho de lançá-lo, mas eu quero lançá-lo bem, por dentro e por fora. Ele estava lindo por fora, mas por dentro ele ainda não estava, né, destruído. Então, eu quero resgatar, não só ele, mas como a gente fez com a Leone e com tantas outras pessoas. Acho que a função do programa de televisão não é só fazer festa e fingir que as coisas estão acontecendo. Antes do apresentador tem um ser humano, e eu não ia enganar as pessoas de maneira alguma. Essa linha, que você também poderia ter ido para um caminho errado, ela é tão tênue quanto a gente imagina mesmo? Total, total, total. Eu, na minha frente, já vi coisas, pessoas fazerem coisas horríveis na minha frente. Já entrei em salas e vi coisas assim que, se eu for contar aqui, só que você sabe, você tem os seus valores, você tem o respaldo, mesmo no vinho, você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, eu perdi o meu pai para a bebida, o meu pai faleceu de cirrose, então, quer dizer, eu sei, bebida é uma droga também. Então, eu sei o mal que a droga, que a bebida faz, não só com quem usa, como com quem todos que circundam essa pessoa, que amam essa pessoa, adoece a família. Então, eu vi coisas horríveis de bebida, de droga, de sexo, tudo que você pode imaginar. Só que eu sabia onde eu queria chegar e os meios que eu ia utilizar para chegar. Trabalhando com dignidade, sem sacanear ninguém, nunca em detrimento de alguém, de alguma pessoa. Então, eu acho que esse é o segredo, é você ter os seus valores formados em casa, ainda criança, e esses valores não mudam nunca, 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 jamais. Tá aí, né? Prepara um tapete vermelho para o Rodrigo, né? Porque, realmente, essa consciência, esses valores, nunca querer enganar o público, é uma coisa fundamental. A gente sempre fala que o olho da câmera é o olho do público. A gente tem que ter o maior respeito por isso, né?